Toda vez que eu tento ligar pra você Tá no secretário eu vou estar ocupado É, já deixei recado, já mandei dizer Que eu não posso mais, tô apaixonado Olha, qualquer coisa passa aqui no fim de tarde Tô sozinho, tô morrendo de saudade Com você a vida tem mais poesia É uma nova vossa nova de alegria Na cara e na coragem Você é uma viagem pro meu coração Cara, tô mudando da bandeira 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 Pra que levar bacana